Não sei se é que podia amanhã, não é amanhã? Não. Claro, 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 agora não posso falar. Estou com um desulho, estou com um desulho, não posso falar. Não, não posso. Puxo-te a pagar a multa, não tenho dinheiro para fazer a compra da fueta. Está bem, adeus, adeus, adeus. Eita, adeus. E agora? Amanhã o dia dos namorados ia esqueci de comprar uma coisa para oferecer a minha namorada. Se passa o dia, se passa o dia, são bem lindíssimos, não oferecer nada, ela arriga-me um cabelo. Se olha agora esta hora, não é que pudei aqui com o livro. Olha esta hora que está a ver com os títulos. Se olha eu vou aos títulos. Uuuuuh! Olá, bonuto! Olá, até. Eu fiquei assim uma coisa para oferecer a minha namorada para amanhã, que é o dia de seu Valentim. O que é que o senhor acha? Uma opinião? Olha, umas luvas! Tem? Umas luvas... Luvas? Sim. Prentes. Prentes. Exatamente. Um momento a zoar. Pronto, está, 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 está. Ora, então, na perna, na perna, na perna. Ora, então, faz o que faço. E a minha filha é modificável. Isso. Ora, estou com o som. Então, faço o que faço. Estava cá nesse palco do meu voxo. E faz o que, esta carta, está bem? Com o olhar da minha caixinha, faz o meu brilho de lixo e manda para a minha namorada. Abrei que não vou passar sem a da perna. Ou tem cartas, luvas e bruto. Descansar. Para o olhar. Do Alexandre. Do Alexandre. Faltava outra luva para fazer o que faz. Mas também, ao vestir umas luvas e uma namorada. Que coisa. No outro dia, acho que era uma coisa tão muito mais engraçada para assim, então. Hay. O meu namorado, mandou um pedisseio diferente. Mas, vou dizer que se valeu muito pequenino. Ah, o que é? Espero que tenha uma explicação. Eu lhe acho que não dá isto. Um ano. Caralho. Não, não. Caralho. Caralho. Sendo que hoje, é dia de finalidades, resolvi mandar-te este presidente. Embora saiba que não costumas usar, pois eu nunca te vi com umas, acho que vais gostar da cor e muda, pois o empregado da loja experimentou e pelo que vi, ficava móvel. Apesar de um pouco largas à frente, é melhor assim do que apertadas, pois os dedos podem movimentar-se melhor. Depois de usares, é bom virares de uma vez e colocar um pouco de pó de talco para evitar aquele odor desagradável. Espero que gostes, pois vai correr aquilo que um dia irei pedir, além de ser um local em que colocarei aquilo que tantos sonhos. Um beijo no lugar onde vás os olhos. Não despeje pelo meu regresso para os olhos. Quero que todos os meus amigos te vejam com elas. e depois esfregas na cara daquelas duas amigas invejosas, pois nunca as vi com umas iguais. E aí, olha só.